A Morte Caminha Entre Vocês Eu sou um apocalipse de um homem só, tá com medo? Eu sou um apocalipse de um homem só, tá com medo? Eu sou um apocalipse de um homem só, tá com medo? Eu sou um apocalipse de um homem só, tá com medo? Eu sou um apocalipse de um homem só, tá com medo? Eu sou um apocalipse de um homem só, tá com medo? A Três Batalha, fara Eu protegerei os inocentes Asegurando a área. Vencedor. Puntação. Dois a três. Batalha Zarya. Juntos nós somos fortes. Abre a ilada. Dois a quatro. Batalha. Meio. Vale o ponto do jogo. Vencedor sem peito. Puntação. Três a quatro. Batalha. Som. Qualquer coisa pode ser cruzada. E qualquer um. Já volto. Eu estava aqui. Eu estou aqui. Só você não viu. Posso precisar ver isso mais tarde. Que tal? Volta já, já. É bonito. Já volto. Faltam trinta segundos. Chegamos até aqui. Não vamos ferrar com tudo. Volta já, já. Procurando por mim? Seis perguntas. Oito perguntas. Quatro a quatro. Batalha. Batalha. Soldados selencios. Luta em ponto do jogo. Somos todos soldados agora. Derrota. Derrota. Jogada da partida. Jogada da partida. Jogada da partida. Transcrição e Legendas Pedro Negri